Desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony no ano de 2009, Uncharted 2 Among Thieves conta a história de Nathan Drake. Dois anos após os eventos do primeiro jogo, Nathan de repente acorda ferido e sem se lembrar muito bem aonde está, até se dar conta de que se encontra em um trem pendurado num penhasco. Ao conseguir sair dessa situação, ele começa a se lembrar de sua missão e sobre como chegar até ali. Certo dia, enquanto estava em um bar, Nathan foi abordado por seu velho amigo Harry Flynn e por sua ex-namorada Chloe Fraser. Os dois o ofertaram participar de um golpe para roubar uma lâmpada a óleo da Mongólia de um museu em Istambul, o qual está sendo financiado pelo poderoso militar sérvio chamado Zoran Lazeravich. No entanto, eles planejam o passar a perna e ficar com os lucros. Apesar de receoso, Nathan decide concordar com o trabalho ao descobrir que a lâmpada poderia os levar ao tesouro da frota perdida de Marco Polo. Pois, reza a lenda que após passar 20 anos na corte do imperador Kublai Khan, Polo partiu com 14 navios e mais de 600 passageiros. Mas quando chegou a Pérsia, um ano e meio depois, restava apenas um navio e 18 passageiros e Polo nunca revelou o que havia acontecido com os navios perdidos. Sendo assim, eles armam um plano para invadir o museu e conseguem obter a lâmpada, a qual contém um mapa mostrando que a frota perdida estava transportando a mítica Pedra Tintamani da cidade de Xambala, mais conhecida como Shangri-La, mas foram interceptados por um tsunami. Porém, ao pegarem o mapa, Flynn trai Nathan e o deixa para trás, onde o mesmo acaba sendo preso por 3 meses, até Chloe, a qual afirma que não tinha conhecimento sobre a traição, pedir a ajuda de Sally para conseguir o libertar. Chloe revela que Flynn mentiu e estava esse tempo todo trabalhando realmente para Lazarevich, sem intenção de o enganar, e juntos eles encontraram a frota, no entanto, a Pedra Tintamani não fora localizada, o que faz Nathan, apesar de desconfiado, decidir se aliar novamente a ela. Os 3 então começam a investigar, e Chloe revela que os diários de Marco Polo estão no meio de um acampamento de escavação cercado por guardas, e Nathan pede que aproveite o fato de estar infiltrada na operação para dar a distração necessária para ele conseguir os diários. Posteriormente, Nathan e Sully vão até o acampamento e descobrem, através dos diários, de que a frota perdida nunca de fato possuiu a Pedra Tintamani, e descobrem também que o que Lazarevich estava realmente procurando na região, seria o próprio rastro de Marco Polo, para sim conseguir encontrar Shambala, pois a pedra ainda estava lá. Nathan é capaz de notar que, apesar dos barcos estarem ali, não havia nenhum corpo dos membros da tripulação, deduzindo assim que eles deveriam ter partido para um lugar mais alto para se proteger, e decide investigar nas montanhas próximas. Com isso, eles localizam uma tumba contendo os restos mortais dos tripulantes, e por lá, encontram uma espécie de adaga ritualística tibetana, denominada Purba, e uma carta de Polo, revelando que a próxima pista se encontra em um templo em Kathmandu, no Nepal. Posteriormente, Flynn e seus capangas surgem na tumba, e Chloe é obrigada a seguir com seu disfarce, fazendo assim com que os inimigos peguem a carta, e obrigando Nathan e Sully a fugirem pulando de um penhasco, diretamente em um rio que corria abaixo. A partir desse momento, Sully decide se afastar da investigação, afirmando que está ficando muito perigoso, já Nathan e Chloe partem em direção ao Nepal, tendo que lidar com o exército mercenário de Lazarevich, que estava causando um caos na cidade, enquanto procuravam pelo templo correto. No entanto, a dupla começa a pensar que, talvez, o templo que eles estão buscando tenha os mesmos símbolos do Purba, e decidem investigar a região do telhado de um hotel da cidade, localizando assim, qual templo deveriam verificar. A caminho do templo, eles encontram com Helena e seu cinegrafista Jeff, e ela afirma que Lazarevich é um perigoso criminoso de guerra, mas que ninguém está fazendo nada contra ele, pois acreditam que ele não resistiu a um bombardeio, sendo assim, ela está em busca de provas de que o mesmo ainda está vivo. E apesar da insistência de que está bem, Nathan não conseguiria a deixar em meio ao caos que se encontra a cidade, e pede que eles vão juntamente com ele e Chloe, apesar dessa última não gostar nada dessa história. Chegando ao templo, Helena questiona Nathan sobre os motivos de Lazarevich estar atrás da pedra, uma vez que ele não precisa de dinheiro, mas a conversa é logo interrompida por Chloe, que afirma que eles precisam vasculhar o templo. Uma vez lá dentro, eles descobrem que tanto a pedra quanto Shambhala estavam no Himalaia, e enquanto saiam, os dois são emboscados e conseguem chegar novamente até a entrada do templo, onde descobrem que Jeff for acertado em meio ao tiroteio. Chloe insiste para os demais de que eles deveriam abandonar Jeff para trás, uma vez que eles somente iriam os atrasar, mas Nathan se recusa e começa a carregá-lo para longe, até eles finalmente serem alcançados e Chloe se ver obrigada a apontar a arma para eles para proteger o seu disfarce. Lazarevich então aparece e finaliza Jeff sem mostrar nenhuma piedade, e Nathan tenta convencer a deixar Helena sair em troca de o levar até Shambhala, porém Lazarevich rouba o purba e o mapa contendo a localização, e parte ordenando que Flynn acabe com o grupo, mas eles conseguem escapar. Ao chegar até um lugar seguro, Nathan se desculpa com Helena por colocá-la em perigo e expressa a sua vontade de ir salvar Chloe, pois uma vez que Lazarevich descubra a sua traição, ele não iria poupá-la, e apesar de Helena não concordar, ela decide ir junto para o ajudar. Os dois partem de jipe até o trem de Lazarevich, onde Nathan salta para o trem e enfrenta diversos inimigos, mas consegue recuperar o purba, no entanto ele é encurralado e quase finalizado por um dos tenentes de Lazarevich, contudo Chloe reaparece na hora e o salva. Nathan pede que ela vá embora com ele, mas ela se recusa, revelando estar muito chateada por ele ter bancado o herói e trazido Helena e Jeff juntos na aventura, mas antes que eles consigam se resolver, Flynn surge e atira na barriga de Nathan, o que leva Chloe a se colocar na frente, dando a chance de Nathan escapar. Ele então se vê sem saída e encurralado pelos inimigos, sendo obrigado a atirar em alguns tanques de propano, acabando com seus rivais e enviando a metade do trem que estava rumo ao penhasco, e chegando no momento em que ele havia começado suas recordações. Com isso, Nathan se levanta e começa a andar entre os destroços, em meio a uma tempestade de neve, mas eventualmente cai inconsciente e é salvo por alguns moradores locais e levado até uma vila tibetana, ou se recupera por alguns dias. Por lá, ele se reencontra com Helena e é apresentado a um alemão chamado Carl Schaefer, o qual explica para Nathan o tamanho do perigo da Pedra Tintamani caso caia em mãos erradas, mas Nathan afirma que não está mais interessado nesse caso. Para tentar o convencer do contrário, Schaefer pede que ele vá, juntamente com o líder da vila chamado Tenzin, até o que sobrou de sua antiga expedição realizada há 70 anos atrás, e com isso ele entenderia a seriedade do problema. Os dois passam por diversas cavernas, até chegarem a um antigo templo cheio de criaturas humanoides parecidas com Yetis, e eles descobrem que os antigos parceiros de Schaefer eram membros do exército alemão, e que foram o próprio que havia os finalizado para proteger o mundo do poder da pedra. Ao voltarem para a vila, eles encontram os homens de Lazarevich atacando o local, pois eles haviam seguido os seus rastros até ali, e após Nathan e Tenzin protegerem a vila, eles descobrem que Lazarevich havia capturado Schaefer e levado Burba. Helena e Nathan então começam a seguir o comboio de Lazarevich enfrentando diversos inimigos, mas finalmente conseguem os alcançar até um velho mosteiro, e por lá, eles localizam Schaefer, o qual fora gravemente ferido, e com as suas últimas forças, ele pede que Nathan destrua a pedra. Com isso, Nathan restaura sua vontade de perseguir a pedra e fazer o correto, e ele combina com Helena para os dois se separarem, pois assim seria mais fácil encontrar a entrada secreta para Chambala. Seguindo o seu caminho, ele se depara com Lazarevich, brigando com Flynn e Chloe, por eles não estarem apresentando nenhum tipo de resultado, e Flynn o segue para tentar se redimir, o que deixa Chloe sozinha e Nathan a borda, onde ela aceita o entregar o Burba, após ele prometer que acabaria com Lazarevich. Posteriormente, Nathan encontra a passagem para Chambala e se reúne com Helena, e juntos, eles seguem para a entrada, escondida embaixo do mosteiro, mas uma vez por lá, eles são abordados por Lazarevich, o qual revela que havia descoberto a traição de Chloe, e ameaça atirar nela e em Helena, pedindo que Nathan escolha uma das duas, ou que abra a passagem. Ele então escolhe concordar com os termos, e abre os portões para Chambala, só que nessa hora, aqueles mesmos monstros da caverna de gelo, realizam um novo ataque, e são finalizados por Lazarevich, sendo revelado assim, que eles eram humanos, guardiões de Chambala, que haviam usado fragmentos da pedra, e se disfarçaram de monstros, para assustar qualquer invasor. Lazarevich adentra a cidade, e afirma que não precisa mais de Nathan e de suas aliadas, ameaçando assim, finalizar a todos, no entanto, Flynn tenta convencer a poupar Chloe, e os guardiões aproveitam a deixa, e realizam um novo ataque, permitindo assim, que o grupo escape. Ao chegarem em um lugar seguro, Chloe propõe que Lazarevich deve estar muito ocupado lidando com os guardiões, e que isso os permitiria retornar até a entrada e escapar. Mas Nathan está convencido a chegar antes deles na pedra, e a destruir, e ela se convence a segui-los. A caminho do templo central, eles descobrem que a pedra em si, nunca existiu de verdade, pois não era uma safira, conforme Marco Polo havia retratado, e sim Amber, uma espécie de resina fossilizada, a seiva bruta da árvore da vida, e que quando ingerida, torna o usuário quase invencível. Enquanto eles se preparam para ir atrás de Lazarevich, Flynn reaparece ferido do combate, e como uma última tentativa de os derrotar, ele aciona uma granada, acabando consigo mesmo, e ferindo gravemente Helena. Nathan então, pede que Chloe cuide dela, e parte para enfrentar Lazarevich, de uma vez por todas. No entanto, Nathan chega tarde demais, e apenas pode observar Lazarevich tomar a seiva, e se tornar quase indestrutível, curando todas as suas antigas feridas e cicatrizes. Nathan então, parte para cima dele, e consegue destruir os bolsões de resina explosiva da árvore, derrotando posteriormente Lazarevich, e o deixando para ser finalizado pelos guardiões. Porém, as explosões afetaram também, a árvore da vida, causando um terremoto, e Nathan é obrigado a correr por sua vida, se reencontrando assim com Chloe e Helena, e conseguindo as tirar da cidade, mas o estado de Helena, se torna cada vez mais instável. Algum tempo depois, de volta à vila, Chloe o pergunta, se ele ama Helena, o que ele não é capaz de negar, e sendo assim, ela se despede dele e vai embora, enquanto Sully traz Helena, já em recuperação. Nathan e Helena então, prestam uma homenagem no túmulo de Schaefer, e se beijam, enquanto observam o pôr do sol, e pensam qual seria a sua próxima aventura. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais!